Por falar na tal da terceira via, Rose, o nosso outro assunto aqui pra gente encerrar a coluna de hoje é a questão das prévias do PSDB, o PSDB que vem tentando se fortalecer pra disputar ali a eleição presidencial. Teve prévias, né? Deveria fortalecer, mas tem muita gente analisando que acaba por enfraquecer o partido, né? Não a questão democrática, mas o partido em si, como nós comentamos aqui também com você. E nós tivemos um amazonense lá, o Arthur Neto, ex-prefeito de Manaus, que saiu em último lugar nessas prévias, né? O resultado já esperado do desempenho do Arthur Virgílio nessas prévias. Mas eu acho que a meta não era essa. A gente até tratou na semana passada. A meta era que se fortalecesse o nome, que se criasse um grande volume, mas o próprio PSDB não consegue sair assim nessas prévias. E o ruim não é a prévia, né? O problema não é a prévia, o problema é o PSDB, é o contexto do PSDB. Eu vi até algumas matérias falando sobre essa conversa das terceiras vias, já que o João Dória ganhou essas prévias do Eduardo Leis, como todo mundo já sabe. E aí o ex-ministro Sérgio Moro mandou mensagem para ele, ele marcou uma nova conversa. O ex-ministro da Saúde, o Mandetta também. Uma das informações que circulam na mídia é que os outros possíveis da terceira via, que são nomes também que não têm esse impacto ainda hoje de urna, talvez o melhor seja o Sérgio Moro, mas ainda não tem uma robustez para impactar esses dois nomes que estão à frente, que é do ex-presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Então, são esses dois nomes que estão deixando conversa com o PSDB, mas, olha, PSDB, a gente aceita conversar com você, mas depois você não vai querer em torno, que é o principal da chapa. A conversa já começa nesse nível. E a gente não está falando de qualquer partido, a gente está falando de um partido que, há algum tempo atrás, é um dos principais partidos, é um partido que os outros procuravam para trazer alianças, eles que queriam conversar em qualquer condição com o PSDB. E agora não, o PSDB, apesar de essas prévias e tudo mais, não chega dessa maneira para essas conversas. E não é com qualquer pessoa, são candidatos que nem têm tanta expressividade assim. Então, você vê que a condição do partido não é nada favorável. Não é a culpa das prévias, eu digo mais uma vez, a culpa é do que o PSDB tem a mostrar. Se o PSDB tivesse situações diferentes a mostrar, outros tipos de debate, qualificasse o debate, que era a intenção que deu o Arthur Vigílio, poderia ter um resultado diferente. Acaba que não teve o próprio Arthur Vigílio, foi muito atacado pelo Hércio Neto, atacou o Hércio Neto, foi atacado por ele, eram aliados, eram aliados num período atrás, quando o Arthur Vigílio disputou a Prefeitura de Manaus, a Hércio Neto esteve aqui em Manaus, nessa dinâmica aí de quando o Arthur começou a caminhada para aquela disputa, eu lembro porque entrevistei os dois lutas. Então, assim, é muito complicado. Então, o resultado do Arthur Vigílio, ele é menor, diante de um Senado menor do PSDB também. E aí ele vem com essa, o que ele traz de resultado para essa disputa, que ele possa, via ser candidato mesmo ao Senado, é o histórico dele e a força política dele, que ele possa ainda reunir no sentido da prevenocência, de fala, mas ainda há toda uma dinâmica também que eu não percebo, que quem está no entorno do Arthur Vigílio está se preocupando, como quem está no entorno do Amazonino Nente, por exemplo, que preocupa, que é a imagem, a própria mensagem, né, da fala, da qualidade da fala, do corpo, das expressões. Eu vejo que algumas pessoas, alguns adversários estão usando esses elementos para atacar o Arthur Vigílio da mesma maneira que usam contra o Amazonino, mas não vejo no entorno do Arthur a mesma preocupação que tem a equipe do Amazonino de enfrentar e desfazer essas informações.